Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tatiana e eu estudávamos juntos desde a primeira série, mas a nossa amizade só começou de verdade no quinto ano e dali pra frente só dava nós dois. E o interessante é que todo ano caímos na mesma classe. Mudávamos amigos, mas era sempre eu e ela. Tatiana ia e vinha para a escola de perua escolar, então a nossa conversa terminava depois que o sinal batia e ela entrava na van. Mas quando ela cresceu um pouquinho mais e passamos a estudar à tarde, eu a acompanhava até a esquina da sua casa, porque segundo ela, tanto o pai como a mãe eram bravos e não gostavam que ela tivesse amizades. E eu, pra não complicar o lado da minha amiga, não passava da esquina. Como eu era muito curioso, final de semana eu sempre dava um jeitinho de passar pela rua dela, de bicicleta. E a casa da Tati era muito sombria, fechada. E ela nunca aparecia no quintal ou na calçada. E quando eu perguntava se ela podia ir na praça brincar com a galera, ela sempre inventava uma desculpa. A Tati tinha mais um irmão, inclusive estudava na mesma escola. Só que eles não podiam ter amigos, porque os pais não aceitavam estranhos por perto. E eu achava a vida deles bem chata. Não podiam nada. Aos poucos fui gostando da Tati. E um dia, comentei com ela sobre isso. E a minha amiga também falou que estava afim de mim, mas que a gente não iria poder namorar por conta do pai dela. Mas eu falei que se ela gostasse de mim do jeito que eu gostava dela, a gente podia namorar escondido, sem ninguém precisar saber. E assim, ela aceitou a minha proposta. E passamos a namorar apenas na escola. No recreio, ficávamos juntos, bem longe dos olhos do irmão dela. Esse nosso namoro durou três anos. E a gente cada vez mais super apaixonados. Nós nunca brigamos. E nós nos tratávamos com amor, carinho e respeito. E nesse tempo, eu falei que gostaria de frequentar a casa dela. Mas a Tati disse que ainda não era a hora. E que os pais, se sonhassem com o nosso namoro, seria o nosso fim. E para não perder a minha namorada, eu fui levando o nosso namoro daquele jeito. Nos víamos de segunda a sexta e de vez em quando num sábado. Que quando a Tati mentia, dizendo que ia fazer trabalho escolar. Mas, na verdade, ela ia para minha casa. Eu conheci a mãe da Tati apenas de vista. Ela era outra que mal saía na rua e aparecia na escola apenas nas reuniões. E quando a minha namorada estava com a mãe, ela era outra. Não olhava para mim e fingia que nem me conhecia. Mas, segundo ela, era para não gerar desconfiança. Quando eu ganhei a mobilete do meu pai, passei a andar pela rua da Tati. E fazia aquele barulhão em frente à casa dela. Então, eu dava alguns ronquinhos, só para ela saber que era eu. Mas, ela não saía para fora. Um dia, eu de mobilete vi o pai dela colocando lixo na rua. E dei umas três voltas. E esse homem só olhando para mim. E eu pensando, Ah, estou arrasando! Mas, o pai da Tati tinha um semblante fechado, sério. Uma cara de revoltado que dava até medo. E nisso, na última volta que eu dei, ele me chamou com a mão. Fez um sinal e eu parei em frente à casa dela. E ele me pediu para eu desligar a minha mobilete. E eu desliguei. Perguntei se ele estava bem. Mas, o homem não respondeu nem que sim, nem que não. Apenas falou. Ô, moleque. Se você continuar com essa zoada na minha porta, a coisa vai ficar feia para o seu lado, viu? Eu estou falando sério. Não gosto de moleque metido a marginal. E você? Você tem uma cara de marginalzinho. Que se eu te encontrasse na virada da noite, iria encher a sua cara de pipoco. Hã? Eu até estremeci com as palavras dele. E apenas falei. Tá bom, senhor. Eu vou evitar andar por essa rua. E ele respondeu. Isso mesmo, cresça sim. Que você vai viver muito mais tempo. Jogou o lixo no cesto, entrou, fechou o portão e a porta na minha cara. E eu nem liguei a mobilete e saí da rua da Tati empurrando. Na segunda-feira, eu contei o acontecido para a Tati e ela disse. O meu pai me bateu. Porque sabia que você estava desfilando na rua só para me ver. E como ele não a queria de namorico, deu uma surra na filha. Para ela se lembrar de que não era hora de se envolver com ninguém. A minha namorada chorou muito. Estava com medo dele descobrir da gente. E até pediu para nós terminarmos. Mas eu falei que não. E que não iria fazer mais nada que desse a entender que estávamos juntos. E assim, mantivemos o sigilo máximo possível do nosso namoro. E para não complicar mais, nos despedimos assim que o sinal batia. Ela voltava para casa correndo porque não podia atrasar. E eu ainda dava um tempinho na praça jogando bola com os colegas. E teve um sábado que ela veio na minha casa e a gente acabou tendo a nossa primeira vez. E depois da primeira, vieram várias outras. Mesmo fazendo aquilo, temíamos uma gravidez. E como a gente era muito inexperiente, não nos previnimos. Mas ainda bem que ela não engravidou. Comecei a trabalhar e precisei mudar de horário. E a gente passou a se ver pouco. Às vezes eu conseguia chegar antes dela voltar correndo para casa. Mas às vezes não. Só que nós prometemos nos ver todos os sábados sem falta. E assim ficou. Todo sábado era sagrado. Como na cabeça dos pais dela, a Tati estava fazendo trabalho de escola. Aproveitávamos o máximo. E teve uma semana inteirinha que eu não consegui me encontrar com a Tati. E eu passava na porta da casa dela e estava sempre luz apagada, janelas fechadas e nem sinal de ninguém. Mas como sempre foi daquele jeito, não estranhei muito. E pensei, sábado a gente vai se ver e eu vou matar a saudade e tudo bem. Só que chegou no sábado, a Tati não apareceu no nosso encontro. E eu achei estranho. Mas pensei, no domingo eu vou até lá. Vou bater palma e fazer qualquer pergunta boba. Mas vou porque eu quero saber dela. Afinal, eu não tinha outra forma de saber dela, porque nem amigas a Tati tinha. E quando foi depois do almoço, eu decidi ir até a casa da minha namorada. E mesmo com medo de me encontrar com o pai dela, eu bati palmas. Bati, bati e ninguém saía. Mas do outro lado da rua, tinha um homem lavando seu carro, que por sinal, era o que eu sonhava em ter na época. Um Opala Comodoro 2.5. E eu cheguei nele e perguntei sobre o pessoal da casa da frente. E ele respondeu. Eles se mudaram, rapaz. Mas ninguém sabe pra onde, porque eles eram de poucos amigos. E mesmo morando muito tempo ali, ninguém tinha amizade com eles. E que era difícil saber pra onde tinham ido. Eu não consegui acreditar que a Tati se mudou. E não falou nada comigo. Não deixou um bilhete. Não arranjou um jeito de me encontrar. E ao mesmo tempo que eu fiquei com raiva, fiquei com dó dela. Porque do jeito que os pais dela eram esquisitos. A coitada não sabia nem como agir diante das esquisitices da família. Passei um ano na espera de que ela aparecesse. Esperei por uma carta, um sinal. Mas nada disso chegou até mim. E o mais triste foi quando o meu pai, para não perder o emprego, se mudou de cidade. E nós tivemos que ir juntos. Mas eu deixei o endereço com alguns colegas, para caso eles vissem a Tati. Essa era a única esperança que eu tinha, porque, nessa época, não tínhamos internet. Eram praticamente homens e mulheres da caverna. Mas confesso que era uma maravilha ser daquele jeito. Meu pai ficou nessa empresa apenas por um ano. E depois ele recebeu uma proposta de uma outra empresa. E não pensou duas vezes. E voltamos a morar no mesmo bairro em que morávamos. Mas só que em outra casa e em outra rua. Mas para mim, o importante era estar ali de novo. Eu não voltei a encontrar a Tati. Realmente ela desapareceu do mapa. Foram anos amando a minha colega de escola. Pensando nela, no que teria sido da gente. Ela não saía da minha cabeça. O jeitinho dela falar comigo, de me abraçar. De dizer que me amava. E que éramos dois malucos fazendo maluquices. O sorriso dela então, esse me desmoronava. E eu chegava a sorrir junto. Na minha casa, eu fui o único que não se casou. Meus dois irmãos, Fernando e Renata, fizeram as suas vidas. Construíram família, tiveram filhos. E eu, eu só vendo o tempo passar. E a minha mãe vivia me chamando na xinxe e dizendo. Flávio, já está na hora de você arrumar uma namorada. Construir uma família. E o tempo, ó. Já está passando, meu filho. E você já não é mais tão menino assim. Mas eu sentia que ainda não era a hora de me envolver com ninguém. E por isso, só namorava mesmo. Sem compromisso, sem levar em casa, sem conhecer mãe e pai. Por eu ainda estar ligado a Tati, eu não achava justo apresentar alguém aos meus pais e depois dizer tchau. Eu não queria fazer ninguém sofrer. Por isso, eu era sincero e dizia. Não quero compromisso. Não pense que eu vou assumir a relação, porque eu não vou. A gente vai sair, se divertir e pronto. E depois, se rolar uma segunda vez, beleza. Trabalhei e realizei o meu sonho. Comprei um Opala Comodoro Azul, quatro portas. A coisa mais linda. E eu tinha todo o cuidado do mundo com ele. Depois desse sonho, parti para o outro, que foi fazer enfermagem. Na verdade, a família da minha mãe vinha de uma sucessão de enfermeiros. E isso entrou na minha veia de uma tal forma, que eu não quis outra profissão. E foquei no meu trabalho. E nem percebi o tempo passar. E quando vi, já estava com 45 anos. E ainda não tinha construído uma família. O meu sobrinho mais velho já era pai. E os outros dois estavam prestes a se casar. E eu um solteirão de mão cheia que morava na casa dos pais. Mas que levava uma vida bem agitada. E o mesmo tanto que eu trabalhava, eu me divertia. E era feliz. Assim, mais ou menos. Porque com o peso da idade, a gente começa a se cobrar. A querer também ter alguém para te esperar. Para esquentar o seu pé, te abraçar. E por isso, desisti de esperar pela Tati. E comecei a pensar em encontrar uma pessoa especial. Porque eu me julgava especial. Um cara que não bebia, não fumava, gostava de praticar esportes, cuidar da saúde. E eu estava vivendo naquela época da geração saúde. Embora eu estivesse com 45 anos, a minha genética não dizia isso. Eu andava de acordo com a moda. E eu queria ser o tiozão boa pinta. Porque era assim que os meus sobrinhos me chamavam. Eles falavam, o tio é boa pinta. E pode escolher a mulher que quiser. Mas não era bem assim. Porque a única que eu queria, nem sabia onde estava. Enfim, eu gostei da Suzana, uma colega de trabalho. Ela era há alguns anos mais velha do que eu. E a gente pegou uma amizade tão gostosa, tão bacana. Que ela me apelidou de gigante por conta do meu tamanho. E assim ficou. Suzana sabia que eu gostava de alguém. E eu sabia do amor que ela nutria pelo ex. E mesmo assim a gente saiu algumas vezes. Ficamos juntos. Mas o nosso lance mesmo sempre seguia rumo à amizade. Mas confesso que de todas, ela foi a única que me fez querer alguma coisa. E até cogitamos essa ideia. Mas como que tem que ser? É. Suzy me falou que depois de quase um ano separados. O marido resolveu querer voltar. E ela estava pensando em voltar. E sentia muito por nós. Mas que eu não ficasse com raiva. E eu falei que sem problemas. Que o mais importante era a nossa amizade. E seguimos com a nossa amizade. Que foi a melhor de todas que eu tive. Pensa numa colega de trabalho formidável. Parceira, animada. Cheia de disposição. Essa era a Suzy. E a gente tinha um dilema. Que era trabalhar pelo outro. Sem pensar em nós. Independente do que estávamos passando. Ali, quando entrávamos dentro do hospital. A gente só focava na dor do paciente. Suzy e eu pensávamos exatamente igual. Porque para a gente era super importante ter bom humor. Pois ali lidávamos com pacientes em fase terminal. E para eles a única certeza. Era que provavelmente o amanhã não existiria. E a gente chegou a brigar com muitos colegas de trabalho. Porque eles não tinham essa mesma sensibilidade. Mas graças a Deus. A gente conseguiu melhorar bastante o nosso plantão. E esse, sem soma de dúvidas, era o melhor. Um dia, a Suzy me chamou para acompanhá-la até a casa da sua sogra. Porque o sobrinho dela tinha caído de moto. E ela queria ver como o rapaz estava. A minha colega insistiu. Mas insistiu tanto que eu acabei indo. Chegamos lá. E ela me apresentou a todos. E eu fui super bem recebido. A sogra dela era um amor de pessoa. O sobrinho da Suzy então, nem se fala. Um rapaz inteligente, trabalhador, estudioso. E eu gostei dele logo de cara. E a gente parecia que já se conhecia há décadas. O Rodrigo disse que só não tinha morrido. Porque ainda não tinha chegado a hora. Porque o acidente tinha sido feio. Apesar dele ter algumas lesões leve. A moto tinha dado PT. Mas, segundo o mesmo, o importante era a vida. E que depois que ele melhorasse, juntaria dinheiro outra vez. E compraria outra. A sogra da Suzy, a dona Ediviges, fez um café e nos levou para a mesa da cozinha. E eu ajudei o Rodrigo a se sentar na cadeira. Depois chegou o marido da minha colega e a filha dela. E eu me senti em família. Conversa vai, conversa vem. Soube que o sogro da Suzy era ex-policial. Que infelizmente se meteu com gente da pesada. E a vida deles, que já era ruim, se transformou num pesadelo. E eles precisaram mudar muitas vezes. Porque o pai ficou alucinado. E achando que todo mundo, a qualquer momento, iriam matá-los. A dona Ediviges, contou que depois da morte do marido, eles se abriram para a vida. Puderam fazer amigos, conhecer pessoas. E como ela tinha morado muitos anos naquela cidade. Resolveu retornar e fazer a sua vida. Paulo, o filho dela, inclusive comentou que estudou no mesmo colégio do que eu. E várias vezes pulou o muro para fazer coisas. Porque depois da aula, ele e a irmã tinham que correr para casa. E se atrasassem, um minutinho apanhavam. E curiosamente eu perguntei. Qual era o nome da irmã dele? E ele respondeu. Tatiana. Tatiana? Meu Deus. Será que é a mesma Tati? Confesso que eu tomei até um susto quando ele falou a palavra Tatiana. Eu até estremeci com aquela revelação. E para ter certeza se era a mesma Tatiana, eu fiz algumas perguntas a mais. E depois de ter certeza de que era a mesma Tatiana, eu disse. Eu estudei com ela. Ela foi a minha amiga de escola. Eu estava emocionado. Como podia depois de anos. Quando eu nem imaginava mais o nosso reencontro, eu estava ali conversando com a família dela. Aos poucos eu fui me lembrando das coisas que o Paulo falava. Relembrando de alguns professores. E foi demais. Mas o que eu queria mesmo era saber da Tati. Eu não encontrava muito jeito para entrar no assunto. Até que o Rodrigo falou. Tio, quando o carro da minha mãe vai ficar pronto? E o Paulo falou que iria no dia seguinte dar um pulo no mecânico. Para ver aquilo para a irmã. E nessa hora, a minha ficha caiu. Aquele rapaz era o filho da Tati. Então, significava que ela chegou a casar com o outro. Formou família. E pouco se importou com o que nós sentimos. E eu senti uma tristeza profunda. Até perdi o pique. E já não tinha mais certeza de que gostaria de revê-la. Por isso, falei. Gente, o papo está bom. Mas já está ficando tarde. Mas a Suzy disse que ainda era cedo. E que eu esperasse a cunhada dela chegar. Já que eu tinha estudado com ela. Quem sabe ela se lembraria de mim. Pelo visto, a ficha da Suzy não caiu. Porque ela não se ligou que a Tati, cunhada dela, era a mesma Tati que a minha. E logo, o Paulo puxou um outro assunto. E eu fui me entretendo. Até que a Tati chegou. Confesso, que quando ela abriu a porta e a dona Ediviges disse. A Tati chegou. Eu senti um negócio dentro de mim que eu até pensei que eu não ia aguentar. As minhas pernas ficaram trêmulas e o meu coração disparou. E quando ela apareceu na porta, até perdi o ar. Meu Deus. Como o tempo tinha feito bem para ela. A Tati estava linda. Ela deu boa noite. Deu uma encarada em mim. Mas foi a Suzy que disse. Eu quero te apresentar um amigo. Um colega de trabalho, o gigante. Tati, essa aqui é a minha cunhada, Tati. Ah, ele falou que estudou com você. Tati fez uma cara pensativa e falou. É, você não me é estranho. E eu respondi. Sou eu, o Flávio, lembra? Eu vi quando ela engoliu a seca e falou. Flávio? O Flávio? E eu disse, exatamente esse. Tati me abraçou. E eu senti o coração dela disparado. Depois ela falou. Eu te procurei tanto, tanto. Consegui o seu endereço com o cabelo. E fui até lá. Mas você já tinha se mudado outra vez. E eu não te encontrava em lugar nenhum. Pensei até que você tinha morrido. Sabe? Eu e a Tati entramos num mundo só nosso. E nos esquecemos dos outros. A gente foi se falando. E ela perguntou se eu tinha me casado. Se eu estava com alguém. E eu disse que não. E ela também falou que não tinha ninguém. E não tinha se casado. Estávamos tão emocionados com o nosso reencontro. Que fomos falando coisas, coisas. E nisso a Tati falou. Você conheceu o meu filho Rodrigo, né? Viu que moço lindo ele é? Reparou alguma coisa nele? Eu olhei para o Rodrigo, que estava sentado. E todos olhando para nós. E sem graça eu disse. Ah, é verdade. Ele é bonitão. Puxou você, hein? Inclusive tem o seu sorriso. E ela falou. Ah, tem mais. Tem algo mais. Olha direito para ele. E eu olhei. E não vi nada. E perguntei. O que ele tem? E ali a Tati me surpreendeu. O Rodrigo Flávio. Ele é seu filho. Ah, na hora. Não só eu. Como todos se espantaram. A Suzy, então. Foi uma que falou. Uau. Por essa eu não esperava, hein? Rodrigo já ficou perguntando. Como assim, mãe? Mãe, como assim? Então é ele, mãe. O meu pai. Parecia que eu estava dentro de um sonho bom. Até poucas horas atrás, eu não tinha ninguém. Agora eu era pai. Eu tinha um filho de 27 anos. E eu não resisti. E abracei e beijei a Tati. E naquela emoção, a gente chorou. O Rodrigo me pediu um abraço. Porque disse que a mãe vivia dizendo que o pai era bom. E que só não estávamos juntos como família. Por conta das alucinações do vovô. Parece até novela. Aquele tipo de drama mexicano. Mas foi. E é a minha vida real. E eu vivi isso. Tati descobriu que estava grávida. Mas não deu tempo de me falar por causa da mudança repentina. Depois de tudo isso, nós voltamos a nos relacionar. E não demorou muito. E eu pedi a mão da Tati em casamento para a dona Edviges e o Rodrigo. E eles fizeram muito gosto. Nos casamos. E eu me casei com a mulher da minha vida. A minha primeira namorada. O meu primeiro amor. Não pude aproveitar a infância do meu filho. Mas isso não foi impedimento para a nossa aproximação. Porque o Rodrigo era um rapaz muito fácil de se lidar. E tudo foi se encaixando naturalmente. Meu filho já namorava. E logo se casou e nos presenteou com dois lindos netos. O Gabriel e a Lívia. Que são os nossos xodós. Valeu a pena cada minuto que eu esperei pela Tati. Porque agora podemos viver o nosso grande amor. Finalmente juntos.